E aí pessoal, meu nome é Droid Allen, estou trazendo mais um vídeo para vocês sobre a atualização, quero mandar um salve para o Maninho Gabriel, ele que mandou o print para a gente aqui no nosso grupo do WhatsApp, qualquer coisa se você não é membro pessoal, o link aqui para o WhatsApp e para o Telegram está aqui na descrição para você poder estar entrando aí no grupo, ok? Se você quer acompanhar meus stories do WhatsApp, só você me chamar no PV aí que você vai estar acompanhando meus stories, meus inscritos aí, a maioria já está tudo me acompanhando aí que eu posto os links tudo bonitinho nos status do WhatsApp, ok pessoal? Enfim, está aqui o Galaxy A30s recebendo o patch de fevereiro, 1º de fevereiro de 2020, está recebendo mais uma atualização, como vocês podem observar, lembrando que o seu tem que ser ZTO, se você tem um A30s é só você estar verificando a atualização que vai estar chegando agora para vocês, ok pessoal? Como vocês podem ver aqui, que realmente é o A30s, versão A37GT, tá pessoal? E a atualização pesa 131,07MB, como vocês podem observar, tá certo? Lembrando aqui, repetindo para vocês, o seu tem que ser ZTO para você poder estar baixando a atualização agora, não pode ser vinculado, comprado na loja da TIM, Claro, Vivo, Oi, ok pessoal? Então é sempre importante você estar comentando aqui abaixo, se você atualizou o seu A30s, para também os seus amiguinhos aí que tem o A30s ficarem sabendo aí, ok pessoal? Compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso vai estar ajudando bastante o nosso trabalho aqui no YouTube, ok pessoal? E é isso aí rapaziada, um grande abraço, valeu!